Isabela Fernandes ganhou tratamento para cachear os cabelos, foto, Fernanda Taiza, arquivo pessoal, a menina Isabela Fernandes, de 8 anos, ganhou um tratamento para cachear novamente os cabelos, que foram alisados e cortados pela namorada do pai. Na tarde dessa sexta-feira, 7, a menina e a mãe dela, Fernanda Taiza, que moram em Governador Valadares, foram a um salão de beleza começar o tratamento para recuperar o formato dos cachos. Ela está outra criança, por dentro e por fora, outra autoestima. Ela amou. O sorriso dela, depois disso tudo, já diz tudo. Está outra criança depois de ontem, conta a mãe da criança. Fernanda Taiza diz que recebeu muitos convites de profissionais especialistas em cachos de todo o país para tratar o cabelo de Isabela, após o caso ganhar grande repercussão. Uma cabeleireira especializada em cachos daqui de Valadares me procurou desde o início, e com o auxílio de um especialista de São Paulo, eles estão tratando os cabelos da Bela. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas Deus é tão maravilhoso que colocou pessoas de coração enorme para dar toda assistência à minha filha, afirma Fernanda. Nas redes sociais, Amanda a criança postou fotos do primeiro dia de tratamento, foto, Facebook, reprodução. Amanda a criança usou novamente as redes sociais para mostrar o primeiro dia do tratamento da menina no salão. Ela chegou aqui igual a um bichinho. Quando terminamos o procedimento ela olhou no espelho e disse, eu estou parecendo uma menina. Ela tinha perdido um pouco da identidade com a transformação no cabelo. Ela é uma criança muito inteligente e empoderada. Ela está doida para voltar para a escola segunda-feira e mostrar para os coleguinhas que riram dela, afirma a cabeleireira Creuza Oliveira. De acordo com a cabeleireira, a namorada do pai da criança não realizou nenhum procedimento químico para o alisamento permanente no cabelo da menina, apenas cortou e alisou os cabelos com prancha e escova. Porém, esse procedimento foi muito forte e acabou queimando parte do cabelo da criança. Por causa dos fios que quebraram, vai demorar cerca de um ano para o cabelo voltar ao que era antes, afirma. A Bela chegou aqui com o cacho bem desfeito. Nós fizemos uma avaliação e teste de mecha e não houve química, mas queimou boa parte do cabelo, o que acabou provocando uma ruptura nos fios. Está com um buraco no cabelo, por causa dos fios que se partiram. Nós neutralizamos, fizemos uma reposição líquida e a finalização. Eu diria que o cabelo dela voltou uns 80%. Se lavar e usar o finalizador, o cabelo dela já fica cacheado, mas nós vamos continuar realizando os tratamentos por mais uns 3 meses, explica a cabeleireira. Autoestima da criança mudou após a transformação nos cabelos, segundo a mãe, foto, Fernanda Taiza, arquivo pessoal, na última segunda-feira, 2, Fernanda Taiza, mãe da menina Isabela Fernandes, postou um desabafo em uma rede social, que viralizou. Nele, a mulher conta que a namorada do pai da menina cortou e alisou os cabelos da criança sem a autorização dela. Logo após o procedimento a criança se arrependeu do procedimento e ficou com autoestima baixa, chegando a sofrer com os comentários dos colegas de escola. Quando eu cheguei na escola, pedi licença para entrar na sala de aula, aí meus colegas começaram a me zoar, falaram que parecia que eu tinha levado um choque, contou Isabela Algeão. Tchau, tchau.